É muito legal quando você está assistindo aquela série que você ama e, do nada, pá, aparece um rostinho famoso. Vem comigo, porque eu vou te contar quais foram as 10 melhores participações especiais das séries. Não existe série que use melhor o formato de falso documentário para arrancar risadas do que The Office. Isso aí é fato, pelo menos pra mim. Aliás, na verdade, existe sim. Já mudei de ideia. A versão original de The Office. E pra tudo ficar ainda melhor, por que não juntar os dois mundos? A décima melhor participação das séries é... Rick Gervais, The Office americano. Se você não sabia, o Rick Gervais é o criador e protagonista da versão original de The Office, que foi feita lá no Reino Unido. E ele fez uma participação especial na sétima temporada da versão americana, que é a mais famosa, com o Steve Carell, que a maioria das pessoas conhece. Foram duas participações super rápidas, pequenininhas, mas que mesmo assim, cara, são memoráveis. A primeira é no episódio 14, quando ele tromba o Michael, o Steve Carell, em uma convenção, rendendo aqueles momentos de vergonha alheia que a gente ama. A segunda vez que ele aparece no The Office americano foi ainda mais rápido. Ele estava se candidatando ao cargo lá do próprio Michael. E no final da temporada, através de uma chamada de vídeo, que nem conta, vai. The Office está disponível tanto na HBO Max como no Star Plus. Continuando no mundinho dos falsos documentários, o nono lugar vai para uma produção, que é uma adaptação do filme neozelandês de mesmo nome, que explora o cotidiano de um grupo de vampiros. Vamos enaltecer What We Do In The Shadows e a galera vampiresca que aparece lá na primeira temporada. Se não bastasse o What We Do In The Shadows ter aquele humor delicioso, no sétimo episódio, logo da primeira temporada, nosso querido grupo de vampiros vai ser julgado por alguns crimes que eles cometeram. E eles são recebidos por um grupo de participações, assim, especiais de peso. Não só o Taika Waititi e o Jermaine Clemente reprisam seus papéis do filme. Aliás, o Taika é um dos produtores e criadores da série. Mas também a Avon Rachel Wood, Wesley Snipes e a Tilda Swinton também estão presentes, reprisando seus papéis vampíricos, icônicos de filmes e séries. Eles já tinham feito isso em True Blood, Blade e Amantes Eternos. Foi uma sacada genial que me fez, como espectador, se deliciar ainda mais com esse humor inteligente da série. Ah, e não posso esquecer, né? O Danny Trejo, o Paul Rubens e até o Dave Bautista também marcaram presença nesse episódio. Foram participações especiais de milhões. O What We Do In The Shadows está disponível no Star Plus. E se você quiser saber mais sobre a série, tem um vídeo dedicado só a essa maravilha. Está aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição pra você ver depois. Outra participação especial fantástica é a sua, que vai ajudar esse canal maravilhoso a bombar ainda mais. Dando o like no vídeo. Clica no jóia right now e vê se você está inscrito. Venha fazer parte aqui do Série Maníacos. Se inscreva aqui no canal, porque todas as semanas eu estou aqui com esse tipo de vídeo maravilhoso, cheio de dicas, com várias reviews. É o melhor canal de séries. Então se inscreve. O mais famoso criador de super-heróis do planeta Terra fez uma participação especial em uma série sobre super-heróis que quando estreou, lá na primeira temporada, fez um enorme sucesso. Eita saudades de Heroes! A participação especial de Stan Lee. No décimo sexto episódio da primeira temporada dessa série em que pessoas normais ganham super-poderes, Hiro Nakamura decide ir pra Las Vegas cumprir a sua missão de salvar o mundo. E pega um daqueles tradicionais ônibus lá, o Greyhound, que a gente vê em tudo que é série e filme. E o motorista, que era o motora do busão, senão ele mesmo, Stan Lee. É uma participação especial rapidíssima, mas muito memorável no melhor estilo MCU, né? Piscou, perdeu. Você nem viu que teve o Stan Lee ali. Como Heroes foi bom nessa primeira temporada, eu gostei demais. Depois dá uma degringolada, dá uma degringolada. Mas se você quiser dar uma conferida, ou se você não conhecia Heroes, ela está disponível, completinha, no Globoplay. Ó, agora é teste. Quero ver o quão nerdão você é. Você que está me assistindo. É você que é nerdão, nerdona. Eu vou mandar uma listinha de nomes agora. E eu quero que você pense o que esses nomes têm em comum. Brandon Ruth, Henry Cavill, Tyler Hoechlin... Como é que é? Hoechlin? Hoechlin. Hoechlin. E o Tom Welling. O que esses quatro brothers têm em comum? Todos eles já interpretaram o Superman ou nos cinemas ou nas séries. Porém, nenhum deles deu a vida a um Superman tão icônico quanto Christopher Reeve, o ator que viveu pela primeira vez o personagem lá nos cinemas no final dos anos 70. O sétimo lugar dessa lista vem direto de Pequenópolis. Christopher Reeve em Smallville. Em Smallville, Christopher Reeve interpretou o Dr. Virgil Swan, um cientista dedicado a encontrar e se comunicar com a vida em outros planetas. Foram dois episódios, na terceira e na quarta temporada, em que vimos o ator em uma participação que trouxe de volta ao cânone da história que o tornou tão famoso. Além do momento tocante muito bonito no final do episódio, em que ele e o Tom Welling conversam com a audiência e pedem ajuda para o projeto do próprio Christopher Reeve, que faz pesquisas envolvendo ferimentos na espinha que tem a ver com o acidente que deixou o ator na cadeira de rodas. É um dos momentos mais marcantes de Smallville, principalmente para quem ama o Superman. E foi uma despedida digna do ator ao personagem que marcou a sua carreira e a imaginação de milhões de pessoas mundo afora. Smallville está disponível completaça na HBO Max. Em 2014, uma série de comédia muito querida, que eu amava, conseguiu ser exibida após o Super Bowl, a final do futebol americano lá nos Estados Unidos. E isso significa uma patch audiência. Se a sua série querida consegue esse slot, esse horário, se prepare, porque muita gente vai assistir. É aquela oportunidade de impressionar. Esse é um momento tão importante que a próxima série dessa lista não marcou bobeira e chamou uma lenda da música para essa participação especial. Na sexta posição, Prince and the New Girl. No 14º episódio da terceira temporada de New Girl, a Jessie e a Cici são convidadas para uma festa na casa do Prince, mas o namorado da Jessie, o Nick, resolveu declarar seu amor pouco tempo antes dela ir para o evento. Só que ele não teve uma resposta da namorada. E com isso, o Nick e seus amigos decidem entrar de penetra na festa do Prince para saber qual é que é a da Jessie. Ela ama o menino ou não? A trama foi toda criada em torno do cantor que se aproveitou da sua participação na série para lançar uma música inédita que foi visto. Esse episódio, para vocês terem uma ideia como bomba, foi visto por mais de 26 milhões de pessoas. Eita, saudade de New Girl. Adorava essa série. Está disponível completinha no Star Plus. Existe uma comédia da HBO que não é muito famosa, mas já está no ar, cara, há anos. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas olha, tem muitas temporadas. E mais, o protagonista dessa comédia que eu falei, que não é tão conhecida, ele é criador de uma outra comédia que é considerada uma das melhores da história da TV. Imagina a minha alegria quando o elenco dessa outra série fez uma participação especial em Kirby Your Enthusiasm com o elenco de Seinfeld. Foi lá no décimo episódio da sétima temporada de Kirby que rolou uma reunião do elenco de Seinfeld. Sim, Larry David, o protagonista de Kirby Your Enthusiasm, é um dos criadores de Seinfeld, se você não sabia. E sempre houve uma certa comoção dos fãs para o reencontro do elenco de Seinfeld, algo que nunca tinha acontecido antes. E olha, foi surreal ver o Jerry Seinfeld, a Julia Louis-Dreyfus, o Jason Alexander e o Michael Richards tirando sarro não só deles mesmos, mas também de momentos cruciais e memoráveis de Seinfeld. Como, por exemplo, o final da série que não foi muito bem recebido pela crítica especializada. Olha, esse foi um choque de Titãs. Duas comédias maravilhosas e merece o quinto lugar nessa listinha maravilhosa. Kirby está disponível na HBO Max. Em uma série ultra-nerd, participações especiais do universo pop não podem faltar, mas para o quarto lugar dessa lista foi escolhida uma dobradinha do coração, cara, com a princesa mais famosa de uma galáxia tão, tão, tão distante e a voz do vilão mais famoso dos cinemas. Estou falando de Carrie Fish e James Earl Jones em The Big Bang Theory. Nesse episódio em questão, o nosso quarteto nerd estava se preparando para comprar ingressos para a Comic Con, mas eles não conseguem. Porém, o Sheldon tem a ideia de ir atrás do James Earl Jones, que faz a voz do Darth Vader, que está na cidade para ver se descolam os ingressos. Ao contrário da maioria das participações especiais de Big Bang Theory, que odeiam o Sheldon, o James curte o jovem nerd e faz com que eles partam na realização de diversas atividades. Uma delas é passar um trote na casa da Carrie Fisher, a nossa eterna princesa Leia de Star Wars, com o James e o Sheldon batendo na porta da casa e se escondendo até serem recebidos pela atriz com um taco de beisebol. E essa mini reunião do elenco da trilogia original foi ainda mais especial porque ambos os atores nunca tinham se encontrado nas gravações do filme. Você se imagina isso, Rubu? A princesa Leia nunca tinha trombado com a voz do Darth Vader. Caraca, cara. Que doideira, cara. Inimaginável. Big Bang Theory fez isso acontecer e está disponível na HBO Max. Um jovem músico muito popular, certo dia, deu as caras na série mais popular do planeta Terra. E esse evento abre o nosso pódio, porque a medalha de bronze vai para... Ed Sheeran em Game of Thrones. No primeiro episódio da sétima temporada de GOT, em uma das Jornadas da Arya Stark por Westeros, ela acaba encontrando um destacamento de soldados Lannister e um deles é um ruivinho muito carismático. Olha ali, é o Ed Sheeran, gente. A participação especial foi planejada para ser uma surpresa para a atriz, para a Maisie Williams, a Arya, que é super fã do cantor, mas acabou se surpreendendo também a nós, que estávamos assistindo. Porém, eu lembro que rolou... Não sei se você lembra dessa, diretor. Rolou um hate no Twitter do público que achou o Ed Sheeran um ator meio ruim. A galera não curtiu. O povo é chato, né? Ele falou meia frase ali, deixa o menino, pô. Não tem nada a ver isso aí. Já é chato a música, né? Como ator também. Você é hater do Ed Sheeran também? É fã ou hater? Zoeira, sei lá. Mas essa foi só uma das pequenas polêmicas que fazem parte da trajetória de Game of Thrones. Ela está disponível, você sabe, na HBO Max. A medalha de prata é muito importante, porque aqui a gente entende melhor o poder de uma participação especial. Vem com tudo Britney Spears em How I Met Your Mother. A princesinha do pop participa não só de um, mas dois episódios da terceira temporada de How I Met Your Mother na pele da Abby, que era secretária de uma clínica de dermatologia, e ela se apaixona pelo Ted Mosby quando ele vai fazer uma consultinha. Ai, que azar dela, se apaixonar pelo Ted. Puta fim de carreira. O lance é que aí rola um amor não correspondido, porque o Ted está a fim de outra pessoa. E isso faz com que a personagem da Britney fique ainda mais obcecada em ganhar o coração do protagonista. Agora, o lance especial é que na época, lá na terceira temporada, How I Met Your Mother não estava tão solidificada, e estava ali sendo cogitada para o cancelamento. A audiência não estava muito boa. Cara, mas a participação da Britney Spears trouxe tantos olhares interessados na série, aumentou tanto a audiência, que ajudou na renovação, cara. Britney Spears salvou How I Met Your Mother. It's Britney, bitch. How I Met Your Mother está disponível no Star Plus, no Prime Video e no Globoplay. Vamos lá! A medalha de ouro. O topo do pódio, a melhor participação das séries, envolve a melhor comédia de todos os tempos. E um dos casais mais populares de Hollywood na época. Que rufem os tambores! Brad Pitt and Friends. No nono episódio da oitava temporada de Friends, Aquele com o Boato, o cesteto recebe um amigo de escola do Ross, interpretado simplesmente pelo homem em pessoa. Que delícia, Brad Pitt. O personagem, chamado Will, acaba revelando que é um antigo desafeto da Rachel porque ele era gordo e ela fazia bullying com o menino. O legal dessa participação é que o Brad Pitt era casado com a Jennifer Aniston na época e diz a lenda que ele vivia ali no set. Sabe? Ele adorava acompanhar a esposa nas filmagens. Ficava ali prestigiando, aí um dia a equipe falou, o produtor falou. Tá de sacanagem, né? Ô, Jennifer Aniston, ô Rachel, você é casada com um dos homens mais populares de Hollywood. Chama ele pra uma diária. Vamos fazer um episódiozinho especial? Vem, vai dar bom. Mano, como o Brad Pitt é carismático e ele foi até indicado a um Emmy por essa participação especial em Friends. Só de lembrar dessa participação, eu já fico com um sorrisinho no rosto. Você lembra dessa pataquada toda? Muito bom, né, cara? Não esqueci, cara. Muito bom. Porque ele ainda se une com o Ross, né, contra a Dia de Friends. Todas as dez temporadas de Friends estão disponíveis na HBO Max. Muito bom, amiguinhos. Agora eu quero saber de você. Qual foi a sua participação especial favorita? Deixa seu comentário. Eu adoro quando você comenta. Eu leio tudinho. Vamos trocar uma ideia. E se você sentiu falta? Michel, tem aquela lá, não sei onde. Pode comentar. Eu vou ler e se você estiver correto, eu vou falar. Você estava certo. Muito bem lembrado, tá bom? Não se esqueça do like. O like é gostoso. O like ajuda a espalhar esse vídeo delicioso. E vê se você está inscrito. Confirma aí. Se inscreve no canal. Vem fazer parte do Série Maníacos, tá bom? Até.